Preserve a sua vida, eu encerro o programa de hoje agradecendo ao papai do céu, agradecendo a você, afinal é como eu sempre digo, a sua bronca é a minha bronca, mexeu com você, mexeu comigo e eu quero encerrar o Cidade Alerta de hoje mostrando o povo mais bonito do Brasil aqui no Tocantins, tchau gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto